Oh, levanta cedo, vai buscar poder Ao romper do dia até o amanhecer Jesus dá vitória a quem obedecer Queda em tua vida jamais há de vir Sem esse poder, não, não vai Os dias são difíceis, sem poder o crente cai Sem esse poder, não, não vai Os dias são difíceis, sem poder o crente cai Quando vem as lutas, vamos...